A partir de hoje, o passo municipal está assim. Por aqui, a arte está espalhada por todo lado. Nesses painéis estão expostas fotos que retratam o trabalho no campo, na capital do agronegócio. As fotografias fazem parte do projeto Retratos da Terra. 20 estudantes, do sexto ao nono ano do ensino fundamental do distrito de Caravaggio, participaram gratuitamente. O objetivo do programa, de iniciativa de uma empresa multinacional do ramo de pesquisa, é instruir crianças e adolescentes sobre a linguagem fotográfica e seu potencial expressivo e de comunicação, para que conheçam a fundo a região em que vivem. O Evanielson conta o significado que as imagens têm para ele. A minha aprendizagem, para todos, para todos sorrisenses, que a importância do grupo familiar na agricultura, nunca esquecer a agricultura. Os alunos do distrito aprenderam ainda, na teoria e na prática, técnicas de fotografia. A responsável pelas lições foi a Karina. Ela, que é de São Paulo e fotógrafa oficial do projeto, explica de que forma as imagens captadas em sorriso se comunicam com a população. Eu acho que tem o olhar deles para a própria comunidade, principalmente esse aspecto rural que tem em sorriso, e a questão que era o nosso tema, que é a agricultura moderna. Então, se você reparar, tem desde detalhes, como a gota d'água, porque a gente fala dos recursos naturais, de ter esse cuidado, do solo mesmo, que está com o plantio direto, então, dessas formas de plantio, da própria máquina agrícola, mas das pessoas, dos trabalhadores que estão envolvidos, dos animais, porque tem a questão de preservar a biodiversidade. Então, tudo isso tem um pouquinho em cada foto, assim você consegue ver e construir uma narrativa que conta um pouco dessa temática. O William trabalha na empresa idealizadora do projeto. Ele explica de que forma foram feitas as escolhas do tema e da escola participante. Quando a gente falou de trazer esse projeto, o Retratos da Terra, foi até conversando com a Karina um pouquinho e com a Fernanda, que são as líderes do projeto, foi, poxa, como que a gente pode representar isso? Como que essa agricultura, então, move? E é muito interessante, a gente vê através das fotos, que a gente consegue ver tanto o desenvolvimento em cada foto, a gente consegue ver a sustentabilidade em cada uma das fotos. Eu acho que isso é importante, a gente conseguir retratar o quão a agricultura é importante em todas as esferas, não somente na esfera econômica, mas na esfera sustentável também. O interessante, quando a gente fez a escolha dessa escola, foi mais a característica, porque está longe da cidade. Então, assim, realmente é tentar proporcionar para os alunos que não estão tão perto do centro da cidade, dos grandes centros, e dar essa possibilidade para eles também se apresentarem, para eles aprenderem algo diferente, que às vezes pode estar um pouco distante deles que vivem na zona rural.